Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Hoje nós temos uma análise do Super Evan e do Dias Biffle, dois dos mais aclamados jogadores aí do servidor NA. Eles dizem aqui que bateram o recorde mundial do Iron Trials, que seria 70 kills. Os Iron Trials muito provavelmente um modo que vai dominar aí após a chegada do Vanguard, porque eles colocaram como teste e todo mundo gostou. Se você não gostou, deixa aí nos comentários, mas eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a gente vai ver pouquíssimos comentários de gente que não gostou do Iron Trials, desse modo de concursiva mais branda e principalmente um TTK maior. Então você tem que ter um track, você precisa jogar um pouquinho melhor, não só pra ser pego de costas ou de lado, né, pra morrer ou tomar um tiro de sniper de muito longe, o que pode ser frustrante. O jogo fica um pouquinho mais casual, mas eu achei divertido, honestamente. O Warzone ele vinha, sei lá, velho, sendo um antro de bullshit muitas vezes, né, velho, de umas coisas que não são divertidas, que era basicamente, lutei, lutei e morre. Isso aqui é bem interessante, velho. A princípio o Super Evan não tem informação desse cara. Ah, ele viu. Viu aqui na direita, puxou. Isso é uma MP5 do Cold War à distância, hein, não tá ruim não. A FAAC também, voltando pro meta, tá, vocês podem ver que o recuo dela, após todas as mexidas aí, já tem um tempo na verdade, né, eu que não fiz vídeo sobre, mas não tá ruim. A FAAC sempre teve uma cadência de tiro muito boa. Vocês podem ver que ela balança um pouquinho pra um lado e pro outro, o que pra longa distância é chato. Agora, vocês lembram como a FAAC foi usada como submetralhadora durante um tempo, né? Era usada, aqui no Brasil, sobretudo, Monstrão, outros caras usavam Hanset pra longe e FAAC pra perto. Eu fico impressionado como essa galera do controlão faz tracking bom, gruda a mira e tal, os caras... A plataforma é propensa pra isso. Eu sou um admirador porque eu gostaria de fazer isso e eu não tenho habilidade para tal. Eu erro tiro. É assim como a maioria da galera, né, do Warzone. Se você é um cara que erra tiro, escreve aí no comentário, eu erro, eu erro o grão. Eu erro o tiro, mas tem uns caras que... Puta merda, velho. É impressionante, né? Eu gosto de Battle Royale. Não sei se é meu gênero favorito, depois de um tempo eu canso, né? E por conta disso eu tô bastante ansioso. Meu Deus do... Isso aqui, meu Deus do céu. Tem uma palavra que descreve o que aconteceu aqui, que é batata, tá? Brother. Depois os jogadores... Os jogadores... Ó, um. Beleza, já não tem mais munição. O cara tá de MG 82, beleza. E tem outro lá no... Nossa, velho. Os jogadores estrangeiros chegam e falam que o Warzone é fácil. É fácil. É um jogo fácil. Não é porque os servidores que eles pegam, pelo amor de Deus, velho. Eu queria muito, 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 que jogassem servidor sul-americano. Principalmente horário de pico. Entendeu? Quatro Rose... Dando slide pra cima de você de faca de arremesso e doze. Doze é nerfado hoje em dia, mas... Deu uma nerfadinha boa, aliás, hein? Deu uma nerfadinha boa. O brasileiro, ele é muito competitivo, né? Nós, brasileiros, nós somos muito sangue no olho. Aqui já são sete kills. Eu acredito que a integração com o Vanguard venha com Iron Trials, por padrão. Mais life nos personagens. Eles já tinham dado a dica, né? Que eles queriam... Aqui é dois contra um, não tem nem o que fazer. Dois contra um, o AV tá chegando... A Ravensoft já tinha dado a dica que queria aumentar o TTK. Tanto é que mudaram os danos das armas. E ao mudar o dano das armas, eles mudaram o meta completamente, né? Agora, ao aumentar o life do personagem, não. Então, talvez eles tenham mexido dessa forma aí. Ó. Excelente tracking, velho. Agora... Se a pessoa já é boa, se o Super Evan já é cabuloso, fica melhor ainda sem metralhadora leve, né? Tem gente que usa e tal. Ah, a Fim tá boa. Ah, Bruin. Ah, PKM. Diversas, né? É, Stoner e tal. Mas como eu sempre digo, a metralhadora leve, ela tem várias desvantagens intrínsecas, né? Velocidade de movimento, velocidade de puxar a mira, velocidade de recarga. E tem o famigerado também, Open Bolt Delay, né? Que é o atraso de câmara aberta. E esse atraso de câmara aberta, ele... Ele te deixa lento pra trocas, né? Tudo bem que ele se apoia muito na OTS dele, né? OTS 9. Mas no Warzone, sei lá, hoje em dia eu vejo zero justificativo pra você usar uma metralhadora leve. Tudo bem que a gente viu ali que tá com o recuo bem tranquilinho, com todos os attachments e tal. Vamos ver. Assim, discutivelmente, todos os resultados que você tem com uma metralhadora leve, você tem com rifle de assalto e muito melhor, né? E oTS 9, depois de 10 metros, atira feijãozinho, né? É uma arma aí que... Aliás, eu não entendo a Ravensoft quando eles dizem que vão fazer um nerf preventivo, tá? Isso já aconteceu duas vezes. Uma na grosa. Olha o tracking, velho. Quem joga no teclado sabe que as primeiras balas da MG82 dão essa puxada pra cima, como deu ali da última vez. Mas na maioria das rajadas do Evans parece que é de boa. Isso aqui é o famoso pega-trouxa, tá? É uma situação de vantagem. Quando você tá com um veículo, meu Deus do céu. Ah, se não morrer agora, pelo amor de Deus. Olha, olha só. O que eu fico meio assim, de fazer análise de... Isso não é análise, é mais um react, né? De fazer conteúdo sobre jogadores estrangeiros, é que eles postam muito no canal do YouTube partidas de Haikyuu. Mas olha o lobby que eles pegam, velho. Né? Pode falar o que quiser, velho. Eu quero ver ele entrar numa casinha com o 4 Rose mirando na porta de... Entendeu? Com mina de proximidade, Claymore. C4. Bazuca. Então, assim, meio que invariavelmente você vai procurar conteúdo sobre o cara. É só partida com muitos kills, mas tipo... Às vezes não tem uma emoção no jogo. Ó, 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 ó. Ó, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Vamos analisar um pouquinho aqui. Quando eu falo com vocês de pega-bobo, tá? O famoso pega-bobo. Você tá no veículo, o cara começa a te disparar. Você tá aparecendo no mapa pra ele. Perceba aqui, o veículo vai passar... Ele continua, a referência dele é o veículo. Ele continua dando bala. O veículo vai passar e ele fica marcado no seu mapa de vermelhinho, tá? Com isso... Primeiro, você sabe a posição do cara e ele não sabe onde você vai descer. E quando você desce e o veículo está em movimento, ele continua marcado de vermelho. Porque ele é um veículo inimigo. Ele é um veículo perigoso. Olha onde é que o cara tá atirando. Free kill, né? Até ele perceber que o jogador não tá mais em cima do veículo e virar, aprendam a explorar isso aqui. Vale lembrar também que a gente tá fazendo um... Vou jogar... Que a gente tá fazendo um novo quadro no canal sobre jogadas duvidosas do Warzone. Tem várias, né? Jogada vara na parede... Enfim, eu sou suspeita de que a pessoa tá usando um programinha, tá vendo através da parede, tá... A sua mira puxa, etc e tal. E eu tô tentando fazer um quadro de comentários sobre essas jogadas. De uma forma que não seja ofensiva, né? E tentando explicar de um ponto de vista analítico. Isso começou com o Dias Biffle, né? Inclusive. Quando eu vi ele varando uma... Uma cerca e não consegui explicar. Voltei várias vezes, vi em live várias vezes discutir com a galera. E aí você cai nas explicações de sempre. As básicas. Tipo assim, quando você não... Quando você não consegue explicar, você vai falar... Foi sorte. Sorte ou então o cara tem muita noção. Uma noção absurda. Aquela arriscada que você faz e pega. Entendeu? Então, se vocês quiserem ajudar mandando material também, por favor, manda bala. Que seja um link no YouTube, tá? Upa no YouTube, por favor. Ou então o clipe da live. Porque nos players da Twitch e do YouTube eu consigo voltar. Consigo passar em câmera lenta. Consigo passar frame por frame. Dá pra observar um pouco melhor. Mais dois aqui. Ele apoia a arma. Aí beleza. A MG 82, beleza. As três primeiras balas, vocês podem ver que as três primeiras balas são chatinhas. Depois ela fica um laser. Nossa. Você pode ver... Cara, ruxa reto assim num brasileiro. Ou num manito. Entendeu? Tudo bem, ele deu umas balas ali... Reto, 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 reto. Velho do céu. Só batata. Tô desmendecendo o cara? Não. É um dos caras que mais ganhou o prêmio no servidor norte-americano aí durante o ano de 2020. Ele, o Aiden. Ó o Pega Bobo de novo aí. A pessoa fica confusa. Muito confusa. É... O Symphony. Esses streamers gringos. Velho do céu. E aí eu fico como? Fico um pouco perplexo, né? Porque você pega um jogador que é bom. E durante a partida ele não mostra por que que é que ele é bom. Eu vou começar a pegar só o lobby de torneio. Lobby de torneio eu quero ver. Porque aí são os grandes jogando, né? Não é um grande amassando alguns patetas. Mas esse é o recorde do Iron Trial 70 kills. 70 kills também não é brincadeira, né? Haja pateta pra amassar. Olha, ele não tomou nenhum tiro. Nenhum tiro. E aí eles estão dois contra um. E o Evi, o cara tá de ghost. Tá no cantinho do mapa. Já tá marcado. A região NA tem muita gente, né? Tem muita gente, né? Estados Unidos, Canadá, México. Tem muita gente. Então os servidores acabam sendo... Zergados. Zergados. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo. No Instagram e TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.